Muito obrigada pela palavra e temos realmente o Sun em chamado. Olá, boa noite, Sun. Olá, boa noite. Antes de falarmos deste jogo, como já é habitual, vamos falar aqui um bocadinho dos jogos anteriores. Vocês vieram de uma onda de derrotas, algo significativa. O que é que se passou com a equipa? Sinceramente, acho que a equipa, mesmo com aquelas vitórias que tivemos, não foram vitórias conseguidas da nossa parte, foi mais erros das outras equipas e as scrims não estavam a correr bem e estávamos com muitos problemas de estar na mesma página todos, por isso é que tivemos a alteração e tem sido difícil adaptar, mas estamos a melhorar. Acho que era mesmo falta de sinergia para não estarmos a ganhar tanto os jogos. Não estávamos a conseguir ganhar vantagens no early game, isso é mau. E como é que foi a preparação para este jogo? Achas que este jogo pode ser aquele passo para voltarem às vitórias e para saírem aqui da linha dos relegations? Sim, penso que sim. Penso que nós temos que ganhar os nossos jogos. Nós sabemos que conseguimos ganhar todas as equipas, provavelmente, já mostramos isso, já mostramos lá o potencial e é continuar a treinar, continuar a treinar contra boas equipas que temos feito e se conseguimos passar o que temos feito nas scrims para os oficiais, provavelmente não conseguimos chegar a playoffs. Por isso, sim. Vamos ver então, realmente precisam ainda de algumas vitórias. O próximo jogo vai ser, então, contra o esquique. Vocês, na primeira volta, acabaram por surpreender o que é que podemos esperar dos OP para a semana contra um esquique. Penso que o jogo vai ser completamente diferente. São esquiques totalmente renovados. Têm lenas diferentes, mais agressivos. O jogo não vai ser passivo durante tanto tempo, como aconteceu. E penso que lá está, vamos ter que tentar ganhar vantagens no early game e tentar, no mid game, começar a ganhar o jogo em macro e fazer jogadas e não ficar só à espera do erro do adversário, que era isso o nosso erro que tínhamos feito. Ok. Muito obrigada, então, aqui pelas respostas e parabéns, então, pela vitória. Boa sorte para o resto de split e que consigas o objetivo de chegar, então, aos playoffs. Antes de passarmos, então, para o próximo jogo, vamos fazer, então, uma pequenina pausa. Não saiam daí. Até já.